Música Salve, salve galera do Youtube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, no vídeo vai ser... Senhor, está claro, vai ser reagindo o Luffy Gear 5 Track One Piece, Liberdade, com a participação, se não estou engano o arroba nexin4522 do canal Ryuzio Rezai 011 que é também a primeira vez que estou a trazer para vocês Já assim de seguida, já sei que o Luffy vai spoiler do desportar Gear 5 já no anime Não me importava agora spoiler do manga e agora do anime Coisa é foda Play Calma aí Beats por arroba pruda nexin como afinal é a produção, não é a participação Letra Mix Master Voz Thumbline Pura arroba News 8 O que fazer não? É O que fazer não? É O que fazer não? É É Macromgen você deixa vou de paz a dispensando é desarmeir na paz A Mariana eu inventei um governo nem jamais sei não importa se você enrico sabe que eu te derrumo também zenia dx com desgraçado reconoce vocêchten situação nesse país Ah no! Oh no, Today Com o portão maior Desjogou Eu não estou aqui. Eu tive que ir pra ir Mas agora eu mandei de novo porque eu quero salvar esse país aqui E aí, yeah, yeah Joguei você também na tua cara Eu disse que o coração tá acelhado Eu te chamava que mamá Que cê não me amarrou Eu te amei de louça, meu Dizem que eu vou me tornar um negociata Meu coração não bateu na descrição Eu achei que eu tinha morrinho Muito orgulho Eu achei que meu coração parou mas ele voltou batendo bem mais forte Com esse café Com essa puta bate com o café Meu haki tá ficando bem mais rápido Quando eu soar nesse controle Eu tô sentindo uma grande energia Saindo do meu corpo Vai coração só quero que tu bate, bate Bate mais forte que eu quero Imagina se eu tivesse despegado Com esse poder pro meu irmão Só vai Mas eu tô ligado, mano, que tem coisas na vida Que a gente precisa sacrificar Nigga, isso é ótimo Não pega só o Gear 5 no pai Minas jogando rebola demais Que isso Tá ligado, mano, que eu sou Deus, 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 Deus Doce, doce 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 Deixa tudo ir para você Nós o sentimos é tão para o atar Hoje eu vou deixar um bom dia Mas eu não vou deixar um abraço Mas eu quero que eu não engano O chacoalho, meu amigo Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. Uh, uh. De acordo. Por isso, xivir不是 alguém gostaram Deixe seu like, subscreve-me no canal, atuações e e-mail. Há vídeos, comentários rápidos, vídeos que me apoiam ao Reagir. Algum jogo para jogar conteúdo e dizer que podem por aí nos comentários que eu posso trazer para vocês. Aqui tive aqui algumas ideias que vocês podem por aí nos comentários se quiseres. Que é... Love It Gear 5 One Piece Edit de Joy Boy. Do Rose and Sand Edit. Mar da Areia Crocodile de Prove. Rei do Bavo, já reagi, que foi um dos especiais. O Homem que Vale 1 Bilhão, também já reagi. Um vídeo do Enaldinho, que engraçado. Presidente dos Big War, dos Mugiwar, One Piece do Vich. Está a dizer para prazer. Também tenho aqui o Buruto Vasca Locky Trap. Do Rio de Janeiro 011. Tudo por Nós, já reagi. Outro vídeo do Enaldinho. Trinta Milhões de Amigos, já reagi. Minas Histórias, também já reagi. E também tenho aqui All Blue, Sand, One Piece Enigma. Agora, sobre este Love It Gear 5 Trap. Primeira vez que estou a trazer ele. Batidas boas. Ritmo bom. Edição ficou incrível. Principalmente as partes do mangá. Agora, partes do anime. Estava bom, mas não gostei assim tanto. Porque lhe bem spoilerzão dos grandes. Spoilerzinha é uma coisa que... É um bocado chatinho enquanto tu ainda não chegas lá. Mas, do resto está a 100%. O que não me agradou assim tanto na música. Foi levar spoiler. Que isso é quase que toda a gente já descobriu. E... Na boa. É assim que se faz o react. Levar spoiler e ficar contente do seu trabalho. E blablabla. E é música. Às vezes vai daquelas batidas boas. E consegue só ouvir bem a voz. Depois desce. Depois sobe. Depois desce. Depois sobe. E às vezes a própria voz do Ryusei. Eu acho que foi só o Ryusei que cantou. Algumas saiam fora do tempo. Outras vezes dava batida e ele não cantava. Outras vezes a batida acabava e ele ainda continuava a cantar. Nunca dá assim. Mas pela primeira vez que estou a ouvir os raps dele. Ou melhor. Traps dele. Músicas dele. Fiquei convencido. Fiquei que... Eu tenho talento para isto. E que deveria continuar. Mas há ali algumas modais, na minha opinião. Que deviam melhorar. Pronto. É até a minha opinião. Se gostaram deixa seu like. Subscreve-me no canal. Arrubar 90 inscritos. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.